Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é Stephanie, eu já estou com o corretor Henrique, mais uma vez para apresentar aqui uma linda casa para vocês aqui no bairro Flamboyana, Henrique. Isso, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Vamos apresentar para vocês hoje um lindo sobrado, terrenão aqui, 250 metros de área construída, mais 360 metros aqui de área construída, né? Volta, vai ter que corrigir. Aqui nós temos o espaço da garagem, que tem disposição para três veículos, tá bom? Um de forma coberta, mais dois aqui de forma descoberta, tá bom? Nós temos portão eletrônico, tá? Todo um paisagismo aqui já, um espaço para jardim ali no canto, tá bom? Nós vamos apresentar para vocês agora o interior da casa, venham com a gente. Ai gente, fica até o final que a surpresa está lá no último piso, né Henrique? Uma surpresa bem legal para a gente. Aqui nós temos essa linda sala para vocês, tá? Com piso porcelanato, acabamento de primeira, sala de estar aqui, tá? Com esse pote de gesso aí, tá? Nas laterais da sala. Aqui nós temos a escada, que dá acesso ao piso superior, que a gente já vai mostrar para vocês. A sala de jantar, tá bom? Tem uma mesa de centro para seis lugares, mas cabe também uma de oito. Uma linda decoração com pedras aqui, embaixo da escada, dá um efeito bem legal, pessoal. Aqui nós temos acesso, né? Conjugado com a sala de jantar. Com essa linda cozinha, maravilhosa, toda planejada, tá? Com os espaços aí para encaixar os eletrodomésticos. Uma excelente cozinha, tá pessoal? Com bancada, acabamento de mármore, São Gabriel, tá bom? Uma janela que dá aí para o corredor lateral da casa, tá bom? Bancada aqui para você colocar suas banquetas, né? No estilo americano aqui. Aqui nós temos a área de lavanderia, tá certo, pessoal? A área aí já também com planejados, tá bom? Com um acabamento aí na parede de investimento de pastilhas bem bonito também, tá? Aqui dá o corredor que dá acesso à parte lateral, que a gente mostrou para vocês lá da entrada da casa, da garagem, tá bom? Com esse paisagismo aí bem bonito, que fica aqui. Aqui na lavanderia, janelas de vidro, janela e porta toda de vidro. Isso. Dá um efeito bem bonito e traz uma claridade aqui para o imóvel, tá certo? Isso. Agora na parte interna aqui do primeiro piso, nós temos um escritório, pode ser também um dormitório reversível, tá? Todo planejado também, tá bom, pessoal? Cadê aí os seus livros, o espaço aqui de guarda-roupa para guardar os itens e o espaço para uma cama de solteiro, tá bom? E esse espaço aqui do piso inferior, tá? Temos um banheiro social aqui também, tá bom? Um box, pia, banheiro aqui do piso inferior, tá certo? Aqui na sala de jantar, gente, tem esse espelho grande, um espelho bem grandão. Esses móveis aqui a gente vai confirmar com ela, né? Se vai ficar uma cristaleira bem bonita. Sim, bem bonita. Bem bacana, pessoal. Tudo de muito bom gosto nessa casa, todo o acabamento, tudo pensado aí para você só entrar e ser feliz, né? Sim, muito agradável essa casa. Vamos agora para o piso superior. Dando continuidade à nossa visita de hoje, nós vamos mostrar agora para vocês o segundo piso aqui desse belo sobrado, tá bom, pessoal? A escada toda com corrimão, pé direito com uma altura legal, já com esse vitro aqui que dá uma claridade bacana. Acabamento de madeira, tá? Aqui na escada nós temos o piso porcelanato, tá? Bem bonito, que dá esse efeito bacana aqui, toda com corrimão, segurança para vocês, tá bom? Aqui nós temos uma sala de TV, logo que a gente chega, com um belo painel ali para encaixe da televisão, tá bom? Um espaço bem legal aqui que ainda tem uma sacada que a gente já já mostra para vocês. Chegando aqui, nós temos o quarto número 2 ou número 1 aqui de cima, tá? Tudo com planejados também, espaço para uma cama de casal de um tamanho bom, com um ar-condicionado, tá? Persiana retrátil, tá bom? Já o espaço aqui bem bacana, já com planejados, mais um lindo espelho. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a parte da sacada e os outros quartos para vocês, tá bom? Aqui temos essa sacada de fora a fora, podemos ter o visual aqui do bairro, fica numa região muito privilegiada, tá? Aqui no bairro residencial Flamboyant. E uma sacada enorme, pessoal, olha só a distância, estamos... Enorme essa sacada, gente, gigantesca. Muito grande, muito grande. Logo ali é um ponto de ônibus, bem pertinho. Isso. Localização aqui é muito privilegiada, você está muito próximo da Embraer, do INPE, aqui do CTA. Então, para você que busca uma localização excelente aqui, nesse eixo logístico, esse é o imóvel, tá bom? Beleza, chegamos aqui. Então, nós temos o banheiro social do piso superior, tá? Tudo com box de vidro, um gabinete, um espelho legal aí, um espaço bem bonito. Tá, pessoal? Um excelente banheiro, tá bom? Aqui nós temos o quarto número 2 do piso superior, tá? Todo planejadinho também, tá bom? Bom para a criançada aí que já está com espaço para estudar, né? Colocar aí a sua bancada com computadores e os equipamentos de estudo aí, tá bom? Show de bola. Assim, chegamos a Suite Master aqui do imóvel, tá bom? Todo lindo, bem grandão também. Tá, pessoal? Também com ar-condicionado, planejados, tá? Cabe uma cama em Queen ou King, tá bom? Nesse espaço aqui. Temos essa janela aqui que dá um visual bem legal aqui para a parte do bairro, né? Para a parte interna aqui do Fungoenã, tá bom? Temos o medículo ali atrás que nós vamos já mostrar para vocês, tá certo? Temos aqui um aparato aqui, né? Para o uso das mulheres aí, tá bom? E aqui nós temos o espaço do banheiro da suíte, pessoal. Um banheiro bem grande. Dá até para fazer a instalação de uma banheira aqui, se você quiser, tá bom, pessoal? Bem bonito aí, bacana. Também as aleijadinhas até o teto. Um espaço bem legal aqui, pessoal. Com bastante espelhos também, dá uma profundidade bem bacana. Um imóvel muito amplo, muito arejado, com muito bom gosto. Tudo aqui, né, pessoal? Como vocês podem ver. Nós vamos agora mostrar a parte mais legal do vídeo, que é o terceiro piso. Venham com a gente. Chegando aqui no terceiro piso, vamos mostrar para vocês esse lindo ambiente aqui de estar, tá? Um espaço que você pode fazer aqui para receber os seus familiares, né? Temos essa mesa de sinuca aí de centro, tá bom? Um espaço para colocação aqui, ó, de cadeiras, para receber as visitas, mesas, tá bom? Espaço que você pode fazer um karaokê aqui, ouvir suas músicas. Tem esse lindo visual aqui, que dá ali para o visito da Flamboyant. Pegamos um pedacinho da Serra da Mantiqueira, tá bom? Muito bacana aqui, viu, pessoal? E ainda temos esse espaço maravilhoso aqui, né? Com churrasqueira, essa bancada linda aqui, em Marmar de São Gabriel, tá bom? Espaço do guerreiro, ou da guerreira, né? Para vocês fazerem um show churrasco aqui com a gente. E bem legal, tá? Um espaço bem bacana aqui, viu, pessoal? A mesa de sinuca vai ficar, Henrique? A mesa de sinuca fica, hein? Fiquei sabendo que a proprietária vai deixar para o novo dono essa linda mesa de sinuca aqui, ó, para você fazer a festa com seus familiares. Olha lá. Tá certo? É isso, pessoal. Essa casa está disponível com a gente aqui na Imobiliária Império Imóveis. Imobiliária focada na venda e locação de imóveis aqui na Zona Leste, no José dos Campos. Se você gostou desse imóvel, quer saber mais informações, tem algum comentário, alguma sugestão para a gente, é só deixar aqui embaixo, tá bom? Não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal para receber os nossos próximos vídeos aí, tá bom? E eu e o Stephanie agradecemos a vocês hoje por nos acompanharem nesse vídeo, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Qualquer informação sobre esse lindo imóvel, só falar com o corretor Henrique. Tchau, tchau. E entrada independente, né, Henrique? Que nós temos aqui, tá bom, pessoal? O portão de acesso é diferente do portão de acesso da casa principal, tá bom? Aqui nós temos o espaço da cozinha, tá bom? Já com essa bancada com cultura aqui, espaço de pia, mais esse balejado aqui com a bancada de cozinha, tá bom, pessoal? Beleidura. Aqui nós temos o espaço de sala, tá bom? Espaço bem legal aqui também, tá bom? Aqui nós temos o banheiro, tá bom? Banheiro social aqui da parte de trás, tá certo? E aqui na parte de cima nós temos o quarto. É um quarto só aqui, é cidícola, mas pra cidícola é um espaço excelente. É um quarto grandão. Exato. É isso, pessoal. Essa é a parte externa aqui da casa onde temos essa outra cidícola. Que dá a possibilidade, né, de fazer um outro aluguel, ter uma renda independente da casa principal que a gente ficou mostrando pra vocês, tá bom? Tchau.